Não virem, não virem! Não virem, não virem! Não virem, não virem! Nathan, afirmó então seu coração! Você confías no seu coração. Aplausos Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me viste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma La vida no a lo más Pobre tonto, ingenuo chablata Te fui paloma por querer ser gavilá Girando lentamente tu vestido Tú no me dejas de mí hablar Solamente suspirabas te necesito Aplausos 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 Al mirarte me sentí desengañado Aplausos Aplausos Solo me dio frío tu calor Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma La vida no a lo más Pobre tonto Pobre tonto Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Que vuelve a quien lo toma Eu te quero seja, eu te quero se ainda Eu te quero peça, eu te quero se ainda Eu te quero... Obrigado.